Vou mostrar, gente, para um assunto sério. Vamos mostrar uma matéria que a gente publicou hoje em Universa. Queria que vocês colocassem no telão para eu falar dela com vocês. Me beijou na boca. Repórter é condenado por importunar jornalistas. É o caso do ex-repórter especial da TV Record, o Gerson de Souza, que foi condenado em primeira instância a dois anos e meio de prisão por importunar sexualmente duas colegas de trabalho. Segundo essas mulheres que contaram para a gente com exclusividade, é a primeira vez que elas dão esse detalhe, espera aí, estou abaixando aqui para vocês verem. Foram situações terríveis. Ele mostrava a língua para ela, simulando o sexo oral, chamava a colega de delícia, gostosa. Uma das vítimas foi, disse que foi beijada sem consentimento e ouviu dele que roubado é mais gostoso. Aqui, ó, beijo roubado é mais gostoso. Ela levou, essa moça que teve essa situação do beijo, levou o problema para os superiores e disseram para ela que ele era assim mesmo, que era o jeito dele. Quando ela foi reclamar no RH, essa jornalista conta para a gente que foi levada para a delegacia sem bolsa, sem consultar advogado próprio, sem ser nenhuma delegacia da mulher. Além disso, elas reclamam que foram perseguidas por amigos dele, dentro da Record, e a Unisona não fez nada, a empresa não fez nada. Fib, o que está errado nas atitudes da empresa, segundo os relatos das mulheres? É, Camila, eu acho que teve alguns passos aí que a empresa pulou, né? Por exemplo, não dá para você convencer, coagir uma mulher vítima de violência a ir fazer um boletim de ocorrência, só assim, a começar por aí, né? O que você deve fazer quando uma mulher vem denunciar ou vem falar que sofreu uma violência sexual? Primeira coisa é acolher, né? Acolher e ouvir esse relato. Depois entender o que ela quer e o que ela precisa que seja feito para cessar a violência, sempre tendo como principal meta proteger essa mulher, né? Então, por exemplo, quando eu vou ajudar uma mulher vítima de violência, infelizmente acontece toda hora, porque é frequente, eu não vou dizer para ela, você tem que... É óbvio que fazer boletim de ocorrência é importante, mas sobre que cenário, né? Vai acompanhada de uma advogada, vai no momento em que você... Porque às vezes ela vai na delegacia, uma delegacia comum, e é vítima de violência de novo, é humilhada, é desacreditada, enfim. Então, uma coisa muito importante é ela saber dos direitos dela, mas saber disso, como diz a advogada Isabel Monde, colunista do Universo nessa matéria, é um direito dela fazer o boletim de ocorrência, não uma obrigação, não um dever, muito menos ela deve ser colocada num carro e levada sem advogada, sem os documentos. Elas falam, né, Camila, que elas não levaram nem a bolsa, que elas não puderam voltar, que a empresa imprimiu os documentos, então isso me pareceu um pouco invasivo, né? Um pouco sem tato, sem acolhimento. Então, eu acho que é preciso pensar a cada passo, junto com essas mulheres, junto com as vítimas, com cuidado, com aconselhamento especializado. Claro que, a menos eu estou falando isso num cenário que a situação não é de emergência. Se a situação for de emergência, a gente precisa ligar o 9-0. Situação não é de emergência? Procura uma defensoria pública, um núcleo especializado de atendimento à mulher, uma delegacia especializada. 1-8-0, já falamos aqui, tem serviço até pelo WhatsApp, que você pode procurar. E aí, essa mulher deve denunciar quando ela estiver pronta e preparada para isso, né, Camila? Eu acho que eles atropelaram alguns passos e deixaram essas mulheres um pouco expostas a novas violências, como elas relatam, inclusive, que aconteceu dentro da empresa, chacota, questionamentos, enfim. Eu acho que aí a gente pulou alguns passos, faltou um protocolo, né, Camila? Exato. E elas contam também que ele foi afastado da empresa, mas de vez em quando aparecia por lá. E elas lá trabalhando, tendo que lidar com essa memória do assédio, e eles zanzando também pela redação. Essas duas profissionais que a gente entrevistou disseram que depois de fazer as denúncias, né, como eu coloquei, foram perseguidas, ignoradas, criticadas por colegas que eram amigas dele, amigos dele, uma delas foi demitida durante o período de estabilidade. O que aconteceu? Ela foi afastada por depressão depois do assédio e quando voltou, perdeu o emprego. E aí a gente está falando de tanta coisa aqui, agora, Guterres, é difícil a gente pedir para as mulheres denunciarem, sabendo que muitas delas enfrentam exatamente esse tipo de situação dentro de uma empresa, né? Eu tenho a impressão, assim, que a gente não está falando de uma exceção aqui nesse caso. Não estou dizendo, né, que toda denúncia de mulher para uma empresa, para o RH, seja, é isso. Não, tem que ser investigado, mas no mínimo respeito a essa denúncia, né, Cris? Eu acho que a questão, Camila, é que a gente vem assistindo dia a dia relatos de mulheres que denunciaram por compliance, que denunciaram para o RH das empresas e que não foram revidas, que não foram respeitadas e principalmente que não foram acolhidas, porque não é só fazer uma denúncia. Como é que fica essa mulher depois, dentro da empresa que ela trabalha, como é que ela se relaciona com o seu assediador, com o seu abusador, sem um apoio, sem um acolhimento do RH. É muito importante que essa empresa saiba exatamente o que precisa ser feito. E a gente vai precisar continuar, vai continuar dizendo para essas mulheres que elas precisam denunciar. É a nossa denúncia que está engrossando o couro da nossa luta. É denunciando, é conversando, é trazendo a informação, dando um nome para esse tipo de crime. Beijo roubado não é gostoso, beijo roubado é crime, beijo roubado é violência. E a gente está aqui para combater isso. Boa. A advogada do Gerson de Souza, Beatriz Esteves, diz que as denúncias são inverídicas e foram motivadas por desavenças de trabalho. Ela também diz que vão recorrer da decisão. Eu sou uma das repórteres que assina essa investigação junto com a jornalista Camila Corsini e procurei a Record para essa reportagem desde o dia 27 de abril por telefone, WhatsApp e e-mail falando de todas as queixas que as duas mulheres que a gente entrevistou falaram e não tive resposta. Obrigado. Obrigado.